Vim com a caneta escrevendo esse som a mil por hora Sei que é foda, é só tapa na cara de quem critica do jeito que a gente gosta Pelo povo brasileiro, tô no funk, não quero status nem fama Já passei no lixo, nunca fui pro luxo, mas pelo menos já saí da lã Sou contra o sistema, então fica ligeiro, uma parte pariu que estamos vivendo Tô denunciando todo esse veneno, argumento não falta, então eu falo mesmo É só desigualdade nas comunidades, sofri os menores, os maiores de idade É poucos com muito e muitos com pouco, nessa bosta de sociedade É vários baratos que me deixa brabo, mas nessa canção Não desabafo, os burguês tão pensando que a gente é otário E vocês me corrijam se eu tiver errado Cadê a saúde, a educação, hospital tá lotado e a escola não Dinheiro do imposto foi pro mensalão e ainda acusam pobre de lá Fica mais informação, menos TV, pior cego enxerga e ele não quer ver Que o governo manipula você pelo amor, pela dor, você vai aprender Desordem, regresso, regresso e desordem, não sei se é país ou chamo de puteiro Enquanto os humildes trabalham pesado, político, limpo o cuco o dinheiro Já tô cansado desse blá blá blá, só ouvindo promessa de que vai mudar Tá passando batido, não despercebido, contra o sistema claro Eu tô fixo, desordem, regresso, regresso, desordem, não sei se é país ou chamo de puteiro Enquanto os humildes trabalham pesado, político, limpo o cuco o dinheiro Já tô cansado desse blá blá blá, só ouvindo promessa de que vai mudar Tá passando batido, não despercebido, contra o sistema claro eu vou ficar Vim com a caneta escrevendo esse som, a mil por hora Sei que é foda, é só tapa na cara de quem critica do jeito que a gente gosta Pelo povo brasileiro, tô no funk, não quero status Minha fama já passei no lixo, nunca fui pro luxo Mas pelo menos já saí da lã Sou contra o sistema, então fica ligeiro, uma parte pariu que estamos vivendo Tô denunciando todo esse veneno, argumento não falta então Eu falo mesmo, é só desigualdade nas comunidades Sofri os menores, os maiores de idade É poucos com muito e muitos com pouco Nessa bosta de sociedade É vários baratos que me deixa brabo, mas nessa canção Vou desabar pros burguês tão pensando que a gente é otário E vocês me corrijam se eu tiver errado Cadê a saúde, a educação, hospital tá lotado e a escola não Dinheiro do imposto foi pro mensalão E ainda acusam fob de laver, mais informação Menos TV, pior cego, enxergue, ele não quer ver Que o governo manipula você pelo amor, pela dor, você vai aprender Desordem, regresso, regresso e desordem Não sei se é país ou chamo de puteiro Enquanto os humilde trabalha pesado, político e pouco com dinheiro Já tô cansado desse blá 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 Só ouvindo promessa de que vai mudar Tá passando batido, não despercebindo Contra o sistema, claro, eu tô fixo Desordem, regresso, regresso e desordem Não sei se é país ou chamo de puteiro Enquanto os humilde trabalha pesado, político e pouco com dinheiro Já tô cansado desse blá 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 Só ouvindo promessa de que vai mudar Tá passando batido, não despercebindo Contra o sistema, claro, eu vou ficar Se ligou Dinheiro Wilton, pesadão Olá, 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 olá Vocês imaginam? Se ligou Comidão Você que quer